Oi pessoal, eu sou a Lari e é uma felicidade ter vocês aqui comigo mais uma vez. E gente, eu tô muito feliz, tô no meu terceiro dia de jejum intermitente, 22 horas de protocolo. E aí eu tô filmando pra vocês, pra vocês verem como é que é o dia, né? O que que eu faço, se eu fico prostrada, o que que acontece na minha vida e também quanto que eu perco de peso. Então, já vou colocar aqui qual o peso que eu tô iniciando o dia de hoje pra vocês verem. Hoje eu já estou aqui com a minha roupinha, ó, são 4h47 da manhã. Tô acordada desde 4 horas, mas hoje eu posso dizer que eu acordei muito mais disposta do que ontem. Realmente, assim, o jejum com atividade física dá um upgrade na disposição da gente, graças a Deus. E aí, eu vou pra academia daqui a pouco, mas tem bastante coisa ainda pra fazer hoje. Mas o que que eu quero contar pra vocês? Eu estou aproveitando, quem viu o último vídeo, viu que eu testei esse corretivo aqui da Shiseido. E que é maravilhoso, sem palavras pra ele. Ele tem 2,5 gramas e o valor dele de mercado é 229 reais. Eu vou testar ele hoje com o meu corretivo, que eu já uso sempre. Esse corretivo aqui tem 3ml, deixa eu só ter certeza aqui. Ele tem 4ml, então vem quase o dobro que esse daqui, né? Esse daqui são 2,5, esse daqui tem 4ml e ele diz também ser de longa duração e ele é um corretivo muito bom também. Porém, esse daqui é o da Quem Disse Berenice, de longa duração. Porém, o que que acontece? Eu costumo usar ele selando com pó. Mas como ontem eu testei esse da Shiseido e, assim, ficou muito maravilhoso, sem selar com pó. Hoje eu vou testar esse daqui também sem selar com pó, porque eu nunca usei sem selar, na verdade, né? Eu já coloco e selo, porque é um hábito que eu tenho. Então, eu vou passar um de cada lado, eu vou passar esse aqui do lado direito, o da Quem Disse Berenice, do meu lado direito, e do meu lado esquerdo, o da Shiseido. E a gente vai vendo no decorrer do dia como é que tá esse corretivo aqui. Qual que tá melhor aí, como é que eles se saíram. Ah, só uma coisa, esse daqui eu disse que o valor dele é 229 e esse daqui é em torno de 44 reais. Mas a gente ainda consegue, no site da Quem Disse, pegar promoções dele, assim, por 33, então 35, vira e mexe, ele entra em promoção. Então, é uma boa pedida e quase o dobro da quantidade. Mas vamos ver se realmente ele é tão bom quanto o da Shiseido. Então, eu vou passar eles aqui. Eu gostei do da Quem Disse. Você gostou do da Quem Disse? Mas você nem viu ele sendo usado. Eu gostei do preço dele. É uma vergonha, né? Dois e meia, ali bem. Dois e meia, né? Só dois e meia. É a tecnologia que tem por trás dele. A tecnologia é essa, hein? A tecnologia é cara. É de ouro essa tecnologia, é esse que é de 229? Aham. Misericórdia. Eu tô achando que sobe em um litro. Tá achando que sai na torneira? Eu e. Esse povo perdeu a noção da realidade. 229 aí. Pior não é isso. Pior que se a gente gostar muito. Aí tem que comprar. Acabou a sessão de reclamação? Não. Ele não é meu. Tá emprestado. Eu não comprei. Não, não tô reclamando pra você comprar. Tô falando que é um absurdo. Só isso. Hum, mas ele é tão geladinho. É que vocês se apegam às coisas. O negócio custa mais 50 dólares. Isso deve ser quanto, na faca? Nada, né? 10 dólares. 15 dólares. Não sei. Porque é tecnologia japonesa. Não é americana, não. É, mas os japoneses estão em recesão. Então vai ficar mais caro. Gente, depois de todas as reclamações do senhor meu marido aqui do lado, o que que eu tenho pra dizer? Não é reclamar, não é consideração. Considerações. O que que eu tenho pra dizer desse corretivo? Olha só. A diferença já ao passar ele. Os dois cobriram igualmente, sim. Mas olha como é que ele já deu um disfarce óptico nas linhas de expressões. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Olha o da Shiseido. E olha o da Kendice. O da Kendice, de forma alguma, ele não evidencia linha não, tá? Mas me parece que o da Shiseido deu um disfarce óptico, assim, nas linhas. Deixa eu acender aqui uma luz aqui do lado, pra ver se vocês conseguem ver melhor. Não posso dar certeza disso, sabe? Mas é a impressão que eu tive. Olha. Ele deu uma... Sei. Eu tive essa impressão que ele deu um disfarce óptico nas minhas linhas de expressões. Mas vamos ver, né, gente? Porque também ninguém olha a gente assim, né? As pessoas olham assim, a essa distância. Essa distância tá tudo bem, né? Com os dois lados. Então, vamos lá. Vamos começar esse dia. Vou temperar uma proteína, que lá em São Paulo a gente chama de mistura. Como é que vocês chamam aí? E vou fazer o meu devocional antes de ir ainda pra academia. Então, vamos lá pro teste desses corretivos e pra mais um dia de jejum intermitente. Aqui, gente. Deixei descongelando uma carré ou uma bisteca. Se bem que já me disseram que tem diferença. O açougueiro me disse. Mas, deixei ela aqui descongelando. Eu vou lavar com vinagre. E aí, eu gosto de temperar com sal, alho, páprica defumada e limão. Então, é isso que eu vou fazer agora. E aí, eu gosto de temperar com sal, alho. E aí, eu gosto de temperar com sal. 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 Pessoal, olha só. Eu vou começar o devocional. Aí, eu uso a Bíblia. Que eu tô lendo de capa a capa. Então, eu procuro ler três capítulos por dia. Se você ler três por dia e quatro nos finais de semana, você lê a Bíblia inteira em um ano. E tô usando o devocional. Eu acho que não dá pra ver direito. Mas, é o devocional manhã e noite do Spurgeon, do Charles Spurgeon. E aí, ele tem um texto pra manhã e um texto pra você ler à noite. E a água tá aqui do lado, gente. Porque jejum de vinte e duas horas, toma ali água, né? Então, eu vou fazer meu devocional e daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, gente. Seis e dezoito da manhã. Consegui chegar na academia. Já cheguei aqui no clube. E hoje, eu vou fazer minha avaliação. E aí, eu vou mostrar o que der pra vocês, né? Porque esses momentos de avaliação são difíceis da gente mostrar alguma coisa. Mas, eu mostro a minha série. E olha só, o corretivo. Na luz, assim, natural. Eu tô achando os dois super iguais. Super páreos. Tô quase achando que o Celso tem razão. Gente, tô saindo aqui com esse visual lindo. Embora o dia não esteja ensolarado, esse clube é lindo. Deixa eu contar aqui uma coisa pra vocês. Eu não consegui filmar muita coisa porque eu tava montando a minha série. E aí, tem que dar mais atenção. Tem que prestar atenção em todas as informações. Todas as instruções, né? Não consegui filmar muita coisa. Mas, fiz a minha série. Fiz 20 minutinhos só de esteira hoje. Por conta de ter montado a série. Demorou mais. Ter feito avaliação e tudo. E eu preciso ir embora. Já são 7h33 da manhã. Eu queria só mostrar pra vocês o corretivo nessa luz natural. Que é maravilhosa, né? Gente, olha só. Olhando a distância, os dois estão bem páreos, tá? Tanto o lado aqui da Quindias Berenice, quanto o da Chiseido. Mas, quando eu olho de mais perto, me parece que não perdeu cobertura. Mas, parece que esse olhar aqui tá um pouquinho mais cansado. Não sei. Mas, assim, né? A diferença de preço é gritante. Então, pode ter alguma pequena diferença entre um e outro, né? Vamos lá. Vamos correr, que o dia hoje é longo. Pessoal, já tô aqui no trabalho. Não consegui filmar muito da minha manhã. Porque, depois que eu chego em casa, eu tenho que fazer os estudos com a Alice. Enfim. Esse monte de coisa. Mas, a ideia, realmente, é a gente ver o corretivo e tudo que eu for comer. Até agora, eu não comi nada. Então, tá ok. Eu tô super bem. Eu tô muito melhor do que ontem, do que anteontem. É o terceiro dia que eu tô fazendo esse jejum de 22 horas. Eu tô muito bem. E eu malhei de manhã. Eu fiz perna. Eu fiz musculação. Coisa que eu comecei hoje. Não costumo fazer, né? Mas, eu tô muito disposta. Eu tô muito bem. Eu levantei hoje muito bem. E a minha mente tá bem alerta, assim, sabe? É muito bom, gente, fazer jejum. Realmente, muito bom. Muito bom mesmo. E aí, o que eu queria mostrar pra vocês? Eu já cheguei, inclusive, no trabalho. Tô aqui no carro. E aí, eu queria mostrar pra vocês o corretivo, ó. Eu vou deixar vocês dizerem o que vocês acham. Então, assim, pra mim... Deixa eu olhar aqui no espelho. Pra mim, o da Candice Beninense perdeu um pouquinho de cobertura aqui, ó. Nesse cantinho. Eu fiz a maquiagem, mas eu fiz tudo em volta dele, tá? Passei base, tudo, mas tudo em volta dele. Eu não encostei no corretivo. Pra mim, o da Candice perdeu um pouquinho de cobertura. Mas, assim, bonito os dois estão, tá? Aquela questão, assim, dele... De estar hidratante. Tudo da Candice também tá bonito. Não tem um lado que esteja feio. Assim, também não tô com cara de cansada. Mas, o da Candice perdeu um pouquinho de cobertura. E é isso, gente. Eu vou mostrando pra vocês no fim do dia agora. Porque agora eu vou entrar pra trabalhar. Mas, no fim do dia, eu mostro pra vocês como é que ele tá. E mostro o que eu vou comer hoje. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Ó, pessoal. Então, eu tô debaixo de uma luz bem forte que tem aqui em casa. Pra vocês verem. Eu confesso, eu tô de frente pro espelho aqui. Que agora, à noite, eu não consigo ver diferença. Deixa eu tentar. De um pro outro, ó. O lado da Candice. Ó. E o lado da Shiseido. Todos aqueles reais de diferença não estão aparecendo na pele. Então, ó. Eu vou continuar com o meu corretivo da Candice Feliz da Vida. Mas eu tenho um outro corretivo que eu gosto muito. É que ele acabou. Quando eu comprar o outro, eu vou trazer pra vocês. Que é o da Jessica Makes. Ele é muito bom. Mas aí eu trago pra vocês. E agora, gente. Eu vou abrir a janela. Então, eu vou lá colocar a minha comida. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô colocando, tá? Pessoal, olha só. Agora, pra quebrar o jejum. Eu vou comer aqui a maçã cozida com canela. Tem umas duas colheres de sopa bem cheias, assim, de maçã cozida com canela aqui. Sem açúcar, sem nada. Só maçã cozida com canela. Também tô fazendo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem ovo cozido aqui, pra janta. A Lícia tá brincando. Tem cuscuz, que eu tô fazendo. Aipim cozido. Feijãozinho. E... Peraí que eu fui tirar o bafo da câmera. Carré na airfryer, ó. Comida hoje vai ser boa, hein? Essa quebra de jejum vai ser top. Ah, eu tô com o meu caldinho de osso aqui, ó. Que eu acabei de descongelar. Então, vamos lá. Que eu vou comer a maçãzinha com canela. Depois de 22 horas. Sem me alimentar. Agora são 7h39, 32. Acho que eu tô mais de 22 horas hoje, né amor? Desde as 8h de ontem. Quase 24 horas. Quase 24 horas, gente. Ó, 23 horas e 21 minutos. Dividiu com você? Muito bom, gente. Divido, peraí que eu te dou. 23h39? Isso aqui é uma delícia, gente. Não precisa de açúcar. Ó. Muito bom. Quase 24 horas de jejum hoje, hein? Hoje foi demais. Graças ao bom Deus. Vou comer aqui essa maçãzinha e já volto pra mostrar pra vocês a pratadinha da janta. Gente, olha só. Tá aqui o prato. Eu comi a maçã. Agora eu vou comer essa janta. Tem uma colher de sopa de cuscuz aqui. Feijão. Aipim. Aqui tem uma concha pequena de feijão, tá? Só pra dar uma molhadinha no cuscuz. Um pedaço relativamente grande, assim, de aipim. E uma carré, tá? Então, é isso que eu vou jantar agora, se Deus quiser. Quase 24 horas de jejum. Tô feliz que Deus me deu essa graça. E agora, gente, antes de eu fechar a janela de novo, eu vou comer um pedaço de bolo de laranja. E depois desse pedaço de bolo de laranja, aí realmente eu vou fechar a janela de novo pra só amanhã à noite. Mas eu não vou finalizar o vídeo agora, porque eu quero mostrar pra vocês amanhã de manhã, se eu perdi peso de hoje, né, pra amanhã. Se eu perdi algum peso no dia de hoje, porque no último vídeo eu perdi um quilo. Um quilo de um dia pro outro. Então, eu quero mostrar isso pra vocês. É óbvio que vai diminuindo, né? A progressão vai ficando menor, vai perdendo menos. Porque de início a gente sabe que perde muito líquido, muita água e tudo. Mas amanhã de manhã eu mostro pra vocês. Eu tiro a foto, falo com vocês e aí eu fecho o vídeo direitinho. Então, agora eu vou terminar com o meu bolinho de laranja. Então, pessoal, outro dia, vocês já podem ver aqui, ó. Eu perdi 400 gramas de ontem pra hoje. E o que eu queria dizer pra vocês? Ah, mas 400 gramas é pouco, né? No último vídeo foi um quilo e tudo. Realmente, gente, tem muita retenção de líquido. Tem vários fatores no nosso corpo que, assim, o peso não é exatamente o determinante de tudo. O que eu posso dizer pra vocês? Que o jejum não é só questão de perda de peso. O jejum é questão de saúde. O jejum ajuda na saúde da gente. Eu vou fazer um vídeo melhor falando sobre isso, sobre as coisas que eu tenho estudado sobre o jejum. Mas o que eu já posso adiantar pra vocês é que realmente o nosso corpo precisa de tempo pra ele se curar, pra ele se estabilizar e ele trabalhando que nem uma máquina enlouquecida toda hora pra digerir comida, digerir comida, ele não consegue ter esse tempo. Então, realmente, o jejum vai pra além. Além de todas as questões espirituais também. Se você é uma pessoa espiritualizada, se você é uma pessoa, por exemplo, eu acredito em Deus, no Deus da Bíblia Sagrada e o meu Deus, ele colocava jejum no Antigo Testamento, né? Como uma regra a ser feita. No Novo Testamento eu tenho Jesus vindo pra morrer por nós e tudo. E ele não começa o seu ministério antes de jejuar por 40 dias seguidos. Então, assim, a gente vê que além de todas as questões físicas, biológicas que acontecem no nosso corpo, né? O jejum tem também aí um cunho espiritual. Até pessoas que não são espiritualizadas ou que não acreditam no Deus da Bíblia e tudo, elas dizem que elas sentem a mente abrir com o jejum. Porque realmente acontecem questões internas quando a gente jejua. Então, assim, de um tempo pra cá eu tenho sido uma grande defensora do jejum. Porque realmente eu tenho acreditado e eu tenho visto funcionar na minha vida. As minhas questões intestinais realmente foram com muito jejum e muita oração que aconteceu a cura ali delas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de passar mais esse dia comigo, mais esse dia com a minha família, de ter acompanhado mais esse dia de jejum. Eu tenho outros vídeos que eu tô preparando pra vocês, de passeios, de jejum, de família, enfim. De todas essas coisas que a gente gosta tanto da nossa vida, né? E se vocês estão gostando desses vídeos, por favor, não deixa de apoiar o canal. Curte. Aperta aqui no botão de curtir. É de graça, gente. Ajuda muito a criadora de conteúdo aqui. Porque realmente o YouTube olha pro meu canal, vê que o canal é irrelevante, começa a disparar pra mais pessoas. E eu consigo me projetar, né? Nessa carreira. Então eu te peço, por favor, dá o seu like, dá o seu joinha. Se você é novo aqui, não deixa de se inscrever. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Fica aqui com a gente. Me segue também lá no Instagram. Arroba Lari Cavaccholi. Olha, eu tenho tentado estar mais presente no Instagram. Nessa vida corrida de trabalha fora. Dona de casa, esposa, mãe, tentando emagrecer, enfim. Mas eu tenho tentado estar mais presente no Instagram. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem ficado aqui comigo até o final. Um beijo. Até a próxima. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.